Bom dia, bom dia, bom dia, turminha. Opa, um dia de princesa. Oi? E aí, tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bom? Tudo. Tudo bem, Terezinha? Tudo. E você, Belinda? Eu tô bem, olha, tá bonita, hein? Nossa, com os dedos descansando. Essa linda rosa amarela, com a luna bunda dela. Ixi, Maria. E um menininho, eu nunca esqueci disso. Ixi, Maria. Eu tive uma amiga da minha patroa, mas eu sempre conversava com eles. Então, um dia começaram, né, com as crianças e recitavam. Então, não foi uma, foi outra, foi outra. Mas chegou a ver que eu não sei, eu tinha dama, né? Então, eu chego lá, olhou, 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 olhou. A linda rosa amarela, tururum na bunda dela. Ai, meu Deus. Mas olha, a turma quase, meu Deus, eu vi. A gente esperava que ela não ia falar nada, né? Que ele era assim, meio vergonhoso. E remota, né? E ele, ai, mas aí a mãe dele, eu não tenho que ver. E ele foi me arrumar isso. Colocou todo mundo pra rir. Eita, nós, deixar vocês aí, tranquilas. Gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas? Dormiram bem? Eu acordei tarde hoje. Agora já é 10 horas, ó. Ontem eu fui no show da Ana Castela. Vixe, olha lá. Não é? Nossa senhora, que vida boa. Tá dormindo, tá descansando. Esses dias ele não tá muito, muito felizinho. Remédio de ano de manhã. Ele tomou. Cara, ele tomou de fiora, agora é pouco. O que eu fiz? Tava com dor? Ele tava com o jeito dentro de dor do dente. Ah, ó. Eu vou levar ele hoje já, tá? É. Eu conversei com o cardiologista dele. E porque ele toma o clopidogrel e o AAS. Esses que são dois medicamentos coagulantes. Então, o clopidogrel, mês que vem, ele já ia parar. Porque já dá um ano de cirurgia. Mês que vem ele já ia parar. Então, o médico falou assim, ó. Pra fazer essa extração do dente, o clopidogrel tem que parar uns 5 dias antes. Ah. O AAS também, mas eles vão ter... Ela falou, a gente vão... Falou assim, ó. Vamos tentar manter com o AAS. Não parar o AAS. Mas o clopidogrel vai ter que parar. Mas então, quer dizer que ele não pode ir lá e ir lá hoje? Não. Ele vai tomar... Ela falou que ele vai tomar durante 5 dias medicamentos pra dor. Medicamento pra dor. Proficivelmente vai ser isso. Ela já vai fazer uma avaliação de como que vai ser feita a extração. De como que tá tudo. E vai... Tomando remédio pra dor em 8 e 8 horas. Durante 5 dias. Então, hoje ele já não toma clopidogrel? Ele já tomou de manhã, né? Ele toma de manhã. Tem de manhã? Sim, é normal. Já tomou então. Isso, eu vou tirar lá agora da caixinha todos os clopidogrel. Vou tirar eles. Preciso saber qual que é também, né? Aqui vai a volta, o medicamento muda. Lopidogrel. Então, a gente vai ter que parar isso. Deixa eu ver qual que é a cordilha. Tá lá. Tá vendo? É o rosinha. Eu... Eu completei isso aqui, ó. Antes... Ontem. Ontem. Mas eu não tinha essa informação ainda. Tô vendo que tem dois, ó. Rosinha. Tem um mais gordinho. E o mais fininho. Esse daqui, ó. É o clopidogrel. O outro mais gordinho é o desvê. Que é o da depressão. Então, a gente vai ter que tirar aqui o clopidogrel. Gente, mas esse... Esse vovô anésia é forte, hein? Que brocostela. Em uma semana já não tá tomando um remédio pra agora. Agora... Vai extrair o dente. Deixa eu ver se ficou certinho. Ficou. Ficou certinho. Tem que doar os clopidogrel que eu tenho aí. Eu comprei um monte. Dá na farmácia também, mas... Outro dia eu tava na farm... Dá na farmácia popular, mas outro dia eu tava na farmácia. Ah, dá uns clopidogrel. Comprei pro vô. Comprei três caixinhas. Agora vai perder tudo, mas tá bom. Possivelmente ele já vai parar o clopidogrel esse mês. Mês que vem, dia 10, ia completar um ano de cirurgia. Que ele tava tomando o clopidogrel. Até mais que um ano, né? Porque em agosto do ano passado ele também fez cirurgia. Em agosto do ano passado. Então ele... Então ele já tava tomando o clopidogrel. Só que agora com... Com mais esse um ano de cirurgia... Ontem eu fui no show da Ana Castela, pessoal. E aí... Eu tava lá no banheiro... Lá do evento... Cadê o tripé? Ah, eu deixei o tripé lá em casa, velho. Verdade. Deixa eu ver. Deixei. Aquele outro tripézinho. Tá bom, velho. Esse daqui não dá. Eu não sei. Acho que não vai dar certo, não. Eu... Eu... Eu fui lá na Castela. Eu tava no banheiro fazendo xixi. E aí o banheiro fechado, sabe? Tipo, individual. Vários banheirinhos individuais. Não era aqueles... Negocinho. Aí eu entrei pra dentro de um banheiro lá. Tava lá fazendo xixi e tudo. E eu escutando aqui atrás de mim, rapaz. Eu não ia escutando. Eu ia escutando uma voz, né? Eu não sabia quantos que eram, né? Mas tinha mais que uma pessoa. Uma interagindo com a outra. Eles falando assim... Ô, Caio. Tira a mão daí, Caio. Para, Caio. Tira a mão daí. Um falando pro outro, assim, né? Aí eu falei... Caramba. Deve ser outro Caio, né? Na verdade. É outro Caio. Aí eu saio do banheiro, cara. Na hora que eu tô saindo, assim, da porta, assim, do banheiro. Que eu tô entrando pro lugar que vai lavar a mão. Então, o outro tava falando assim... Macaca é 17, Caio. Ele tava apontando bem pra cá e tinha um outro aqui olhando pra ele. Eles brincando e tinha mais um aqui, olhando pra cá. Na hora que eu vi, que eu saí, eu ia pra cara do outro. Ele tava terminando de falar a frase... Macaca é 17. Os dois olham pra minha cara, assim. Ah, meu Deus. Eu não acredito. Nem eu acreditei. Falei assim, cara, que louco. Deixa eu contar pras velhas aqui, ó. Pra minha avó, né? A doutorzinha, né? Pra velhinha. Ô, Deus. Deixa eu falar pra vocês um negócio aqui. Onde você veio? Hã? Onde você veio? À 4 horas da manhã. E já tá aqui? Ah, eu dormi até agora. Até 10 horas da manhã. Eu tava lá no... Eu tava lá no banheiro, ontem lá no evento, fazendo xixi. Aí, mas é tipo assim... É coisa individual, sabe? Fechado com porta. Aí eu tinha entrado, eu não tinha visto ninguém ali por ali, né? Aí eu tava lá fazendo xixi. Aí, de repente, eu escutei, assim, passando, assim, atrás de mim. Que logo atrás de mim, assim, já era onde ficam as coisinhas pra lavar a mão. Tava bem no primeiro ali. Aí passou uma molecada lá, falando assim... Ô, Caio, tira a mão daí, Caio. Não põe a mão aí. Não mexe aí, Caio. Eu pensei que era... Era um Caio que tava lá e eles estavam... Alguém tava falando com o Caio, né? Eu falei, ó, tem outro Caio aí, né? Eu pensei. Aí eu terminei de fazer xixi. Eu já tava terminando, né? Aí eu peguei... Eu saí da porta, assim, ó. Do que eu saio da porta e olho de frente pra eles, o outro tava terminando a frase. Macaco! Na hora que ele falou, é 17, eu apareci. Aí eu olhei e falei, xixi, esse cara tá meio louco, né? Aí eles olharam a minha cara. Ah, eu não acredito, eu Caio, eu Caio! Os caras loucos lá, tava meio... Tomado umas cachaças. Três meninos, eles deviam ter uns 18, 19 anos cada um. Mas, sabe, eles é bem, assim, do sítio, você vê, né? Porque a Ana Castela é sertanejo. E onde tinha bastante gente do sertanejo. E você vê que os menininhos, assim, é bem... Do calboizinho, assim, que gosta de tomar cachaça, que gosta de coisa antiga, gosta de voa. Sabe, esses molecadinhas que vivem mais no sítio, na roda. Eles seguem, é, aí eles falaram. Eles falaram lá, eles mandaram até um abraço, pra não sei na onde, lá. Mas eu esqueci. Mas eu passei meu zap, eles vão entrar em contato pra me mandar um abraço pra eles lá. Mas eu falei assim, meu, eu não acredito. Eu não acredito, eu falei assim, eu não tô... Aquela mulher lá da Vila, que me leva sempre na missa, a dona Irene, pra mandar uma mensagem pra mim. Diz que foi numa loja, vem a Aracuá, acho que naquela casa verde. E diz que aí a moça falou, ah, sou eu, então, eu sou eu, então. Você só reconhece o povo Anêncio? Ah, conheço, a mulher dele é minha amigona. Diz que só vendo que o marido dentro fica louco pra assistir os vídeos. Diz que todos os dias que assiste. E diz que quer vir aqui pra ver nós. Ah, que legal. Não, é impressionante. É que a gente não tem noção disso. A gente vive aqui no interior, não tem nem noção disso. Mas é muito legal, né? O pessoal brinca bastante, né? E falaram, é, não põe a mão no café do Vanessa, não. Eles assistem mesmo. Mas eu dei risada, dei risada. E depois, lá no salão, lá, umas seis, sete pessoas vieram me cumprimentar. Vocês vieram no evento do quê? O show da Ana Castela, uma cantora de sertanejo. Ah, sei. Não sei se você lembra uma vez, há muito tempo atrás, quando a gente tava no meados de agosto do ano passado, agosto, setembro, mais ou menos, veio um rapaz com a namorada dele aqui de caminhonete, que ele falou que ele trabalhava lá em Paraná, em Ribeirão e no Mato Grosso, que ele vendia show, ele vendia evento. E ainda eu peguei você e o vô bem aqui, assim, e coloquei vocês pra dançar, assim, estou morrendo de saudade, morrer. E aí eu coloquei, em cima do vídeo, eu coloquei uma música da dupla que ele tava agenciando. E esse vídeo do sei do vô dançando aqui, assim, um bailado aqui, ficou com essa música. E aí ele, até nesse momento do ano passado, ele não participava da Ana Castela. Ele não participava, é o Borginho. E aí ele... Eu lembro desse moço que veio aqui, que foi que ele me achou. Então, aí ele pegou e... Agora ele tá agenciando a Ana Castela. Ele começou a pegar a Ana Castela, e a Ana Castela acabou fazendo sucesso com ele. E ele tava lá também? Ele não tava, ele tá cuidando da agenda dela, lá mais por Paraná. Aqui em São Paulo é um amigo dele, que tá cuidando aqui. E aí eu falei pra ele, ele falou, a Ana Castela vai vir aqui em São Carlos, cara. Eu preciso conhecer a mocinha, eu sou fã dela. E aí eu já... Aqui. Bom dia. Bom dia. Caralho de gêmeo, né, vem? É, meu. Custou mais vejo, hein? Custou mais vejo, né, vô? Fala aí, vô. Custou, mas chegou, né, meu? Oi, Né, se caralho de gêmeo, vem pra sentar ele. Mas parou de gêmeo, não tá gêmeo mais. Ah, louco. Cai, mas já gêmeo. Ah, então. Eu vou pôr lá o dipirona, já vou deixar um comprimido em oito em oito horas, pra ele já... Porque ele já tá tendo dor de dente, né? Hoje ele já fez. Então. Ele vai tomando um dipirona em oito em oito. Ele vai tomando um dipirona em oito em oito. E hoje, amanhã vai cortar. Sábado, domingo. Segunda, terça e quarta. Acho que só quinta-feira ele vai poder tirar esse dente, viu? Um puro aparelho? Um puro aparelho? Ah, depois não. Por quê? Por quê? Como é que a gente vai conversar? Tem que ir no dente. Eu vou conversar com você. Eu vou conversar com você sobre isso. Peraí, deixa eu pegar o aparelho. Então, acho que ele vai tirar esse dente só quinta-feira. Porque ele tem que ficar cinco dias sem o corpo do grau. Mas, pelo menos, a gente vai mantendo a dor dele com o dipirona. E na quinta, já tira. E é bom dar um tempo também, né? Porque a costela tá quebrada. Eu não sei como que ele quebrou a costela. Ele não tá sentindo dor. Isso, realmente, eu não sei. Esse velho precisa ser analisado, viu, gente? Precisa mandar alguém de Marte pra analisar ele aqui. Porque o velho aqui, olha. Rapaz, é bem forte, gente. O velho é forte. Vamos pôr o aparelho nele? Chama ele aqui pra sapa, cozinha pra não bater um papo.